Salve, salve, esse é o canal oficial de cortes do Podmestre Ative o sininho, se inscreva e deixa aquele like Tamo junto e bom vídeo! Muitos paus Eu lembro de tudo o que eu fiz Eu tô muito salve Dominando tudo com a minha gang Sonic, correndo sem atrasar ninguém Eu tô com atraso azul Pra minha família ficar bem Nossa Mano Tem um carrão, carrão Mas são A conta engordou Hoje meu pai tá com um ritão Trip de negão Virou empresário Caraca, moleque Pro exterior Comprando tudo que a vida tirou Nossa Moleque Pausa, mano Porra Essa é a sincera Beijo, moleque Que som, hein, mano Tchau 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 Tchau